João Carlos, boa tarde, sou o Reginaldo Decares do Tato Esportes, seja bem-vindo a Ribeirão Preto, Botafogo com cenário de destaque nos goleiros, queria que você falasse um pouquinho dessa sua vinda a Ribeirão Preto, se você já conhece essa história de bons goleiros que defenderam a camisa botafoguense. Boa tarde, Reginaldo, já ouvi muito falar de vários goleiros que passaram por aqui, tiveram muito sucesso, Botafogo é um clube com uma grande história, então é de se valorizar, esses grandes goleiros que passaram, é uma inspiração para nós também, que estamos chegando agora, e quem sabe a gente, com muito trabalho, muita dedicação, a gente consiga seguir esse caminho de sucesso, elevando não só o nosso nome, como principalmente elevando o nome do Botafogo, que é a estrela principal aqui. Oi João, Otávio Gentil da W Sports, estou vendo aqui no seu currículo que você já atuou bastante na Série A, foram sete anos, se eu não me engano, o que você pode trazer de novo para o Botafogo, ainda mais sendo um goleiro, o que você traz para agregar nesse elenco aí do Botafogo? Olha, eu espero que eu possa contribuir muito aqui no Botafogo, já tenho 35 anos, tenho minha experiência, já vivi várias situações, já vivi situações de acesso, já tive em clubes que lutaram para não cair, tive em clubes de meio de tabela, então assim, na minha carreira eu já vivi diversas situações diferentes, que me prepararam até agora, e eu tenho amadurecido muito ao longo do tempo, espero que com esse amadurecimento eu possa chegar aqui e contribuir ainda mais, o Botafogo está fazendo um planejamento, e eu acho muito bacana esse planejamento que eles estão fazendo, passo a passo, ano passado montaram um planejamento, esse ano já tentaram dar um passo maior, e isso é importante para o clube, sem fazer loucura, mas dentro de um padrão que foi pré-determinado, a gente tentar agregar aqui para evoluir, então o Botafogo tem suas metas a partir de agora, as metas do Botafogo são minhas metas também, e eu vou fazer de tudo para poder agregar dentro e fora de campo. João Carlos, o Botafogo no ano passado teve no seu time, o grande destaque do time, na verdade, foi o goleiro Matheus Albino, que acabou deixando o tricolor, e como que é também chegar no time do Botafogo, antes que teve como seu principal destaque o goleiro, a responsabilidade é maior, e como que é encontrar também o Tedeschi, que você trabalhou com ele na base, jovem no Atlético Paranaense, e agora vocês com mais experiência chegam no Botafogo. O Tedeschi estou reencontrando depois de vários anos, nós trabalhamos desde categoria de base, até um pouco de profissional também, e é satisfatório, porque o Tedeschi é um grande treinador de goleiro, um grande preparador de goleiro, com muita qualidade, ele tem muito a agregar, me ajudou muito, lá atrás já, em questão de formação, questão de formação, até formação de caráter, porque eu era bastante novo. Em relação ao Matheus, ele tem que só parabenizar, Matheus é um grande goleiro, acompanhei a Série B, ele fez realmente um excelente campeonato. A questão da responsabilidade, a responsabilidade do goleiro sempre vai ser enorme, independente de quem estava ou quem esteve. O Matheus construiu a história dele, uma história linda, tem que ser reconhecido, tem que ser parabenizado. E a partir de agora também eu vou me dedicar para construir a minha história da maneira mais bonita possível. João, você estava no Cuiabá, estava sobre o comando do Antônio Oliveira, português. Como que vai ser trabalhar com português novamente? Você já tem um pouco dessa experiência de trabalhar com técnicos estrangeiros? Fala um pouco disso para mim. Os meus dois últimos treinadores no Cuiabá foram portugueses, o Antônio e o Ivo. São estilos diferentes, mas muito modernos. Os portugueses costumam ser diretos, leais, tem uma opção tática também diferenciada. Eu acredito que não é à toa também que os portugueses estão vindo. Claro que tem muito treinador brasileiro, muito capacitado, claro. Mas também tem muita gente boa lá fora. E pelo pouco que eu vi aqui do Paulo, também é muito capacitado, experiente. Tem boa conversa, tem boa gestão. Espero poder ajudá-lo e ele também ajudar a nós atletas para que juntos a gente consiga fazer um grande campeonato. João Carlos, hoje nós vemos no futebol brasileiro até internacional, os goleiros jogando, driblando atacantes. Você gosta desse estilo ou não? Com você, bola para o mato que eu joguei de campeonato. E como que é o estilo também do Paulo Gomes? Ele gosta que vocês saem jogando ou não? Que chuta a bola para frente de qualquer jeito para não correr perigo por ali. Não, o Paulo gosta um pouquinho da posse de bola sim. A gente está descobrindo ainda nessa parte de saída de jogo. A gente não trabalhou tanto ainda, não deu tempo. Mas com certeza já percebemos que ele gosta da posse de bola. E eu sou um cara conservador, tento ajudar a minha equipe com os pés também, dentro das minhas limitações. Mas faço de tudo para agregar dentro da filosofia do treinador, poder também incorporar, fazer o que ele pede. Então, vai depender muito do que ele precisa, do que ele quer. E a gente vai fazer de tudo para poder se adequar no estilo de jogo dele. João, o Botafogo vai começar o Paulistão daqui a pouco. Você já atuou na Ponte Preta, já está familiarizado com esse campeonato. Você vê esse futebol do interior de São Paulo diferente de onde você já atuou? Como, por exemplo, o Cuiabá, por exemplo, CRB, se eu não me engano. CRB, CSA. E como você vê esse futebol do interior do Paulista? O Campeonato Paulista, ele realmente está à frente dos outros estaduais. Equipes do interior muito bem capacitadas. Não estou aqui para desmerecer os outros campeonatos, mas sim para elogiar o Campeonato Paulista. Já estive na Ponte Preta, estive três anos em Campinas, jogando na ponte. E, assim, os jogos, tanto nas capitais quanto no interior, realmente são jogos competitivos, jogos com bastante qualidade técnica, com bastante competitividade. Tanto é que o Campeonato Paulista hoje tem quatro times na A, contando que o Santos caiu, e mais seis ou sete times na B. E mais tem o São Bernardo na C ainda, que é um grande clube. Então, só aí já dá para ver a competitividade que é o campeonato. E São Paulo está à frente por conta disso, a qualidade do campeonato. E o Botafogo, dentro dessa perspectiva, está se planejando, no meu ponto de vista, está se planejando muito bem, fazendo o máximo possível para acertar as contratações, e montar um time competitivo e qualificado para a gente poder começar o Campeonato Paulista bem. E o mais importante de tudo, terminar o Campeonato Paulista bem, em uma classificação, disputando alguma coisa ainda maior. João Carlos, você ficou um bom tempo no Cuiabá, vem para Ribeirão Preto. O Botafogo recebendo os jogadores do Cuiabá também. Ano passado chegou aqui o João Maranini, não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo. E agora sai o Guilherme Madruga daqui de Ribeirão Preto, que vai concorrer com o Prêmio Puskas e vai para o Cuiabá. Você teve algum contato com o Guilherme Madruga? Como é essa troca de jogadores indo para o Cuiabá, vindo para Ribeirão Preto? O Pelaipe tem uma boa relação com o Cristiano, que é o presidente do Cuiabá. E, por coincidência, a sua pergunta, o Madruga veio se despedir aqui hoje da galera e eu acabei batendo um papo com ele ali. Até falei que ele vai gostar muito do Cuiabá. O Cuiabá é um clube bem família também, como percebi que o Botafogo é. Um clube acolhedor. E desejei todo o sucesso do mundo para ele. E o Cuiabá tem essa relação, está tendo essa relação muito boa com o pessoal aqui. O Joaquim esteve aqui, depois voltou, ajudou muito a gente lá. O Lucas Cardoso também, o João Maranini. Agora eu estou vindo para cá também. E espero que esse pessoal que está vindo siga o mesmo caminho de sucesso aí. Espero que o Madruga ajude o Cuiabá lá e ajude o Botafogo aqui.